Houve um rei que zombou do meu Deus Fez para si uma imagem de ouro E exigiu que todos do seu reino se dobrassem Adorando aquela imagem que criou Mastres homens não se dobraram Foram lançados na fornalha pra morrer E um quarto homem apareceu Andou com eles demonstrando seu poder Não temas, não temas Nessa batalha você não está só Ao passares pelo fogo Verás que o mal não tem poder Eu andarei em meio às chamas com você São tuas lutas, talvez tentações Que te fazem regressar e se curvar Te lançando em meio ao fogo atente Que quer consumir tua força e tua fé Seja fiel, não se prostra e se levante Veja ao teu lado, Deus quer fogo e poder E Jesus que é o quarto homem Preparou o seu reino se preparou Preparou o livramento pra você Não temas, não temas Não temas, não temas Nessa batalha você não está só Não, 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 não Ao passares pelo fogo Verás que o mal não tem poder Eu andares, eu andares Eu andarei, eu andarei Eu andarei, eu andarei Não temas, não temas Não temas, não temas Nessa batalha você não está só Só, não Ao passares pelo fogo Verás que o mal não tem poder Eu andarei em meio a chamas com você Eu andarei em meio a chamas Com você Com você